Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Nossa, eu tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo aqui, porque estive no Brasil aí por dois meses e nesse intervalo, gente, chegou tanta novidade aqui pra mim que vocês não têm ideia. Gravei e postei vídeo de recebidos aí pra vocês, gente, mas no vídeo de recebidos a gente mostra tudo tão correndinho, né, que acaba não dando tempo pra mostrar tudo em detalhes. E, gente, essa make aqui, que eu tô simplesmente apaixonada por ela, eu fiz, sim, usando as novidades da Colourpop, tá? Algumas, não todas, e como eu tenho falado aí nos vídeos anteriores, eu e as amigas Jessica Make, Coisas de Jessica, Mania Vaidosa, estamos fazendo maquiagem semanalmente inspiradas nas cores do arco-íris. E a cor da vez é a cor amarela, né? Essa que vocês estão vendo aqui, que eu me senti a cara da riqueza, gente, a própria gringa. Então eu vou soltar o VT dessa make aqui rapidinho pra vocês conferirem e eu volto já pra mostrar essas novidades pra vocês, tá bom? Música 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 Prontinho, gente, make aqui finalizada. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, a paletinha que eu usei da Colourpop, que é dessa linha California Love. Gente, é a coisa mais linda, eu não sei se vocês sabem, mas a Colourpop, ela é produzida na mesma fábrica que as sombras da Kylie Jenner. Então, a Kylie Jenner anda fazendo umas sombrinhas assim, ó, dessa aqui toda metalizada, que não tá muito em destaque na minha maquiagem, porque eu queria que o amarelo sobressaísse, sabe? Mas olha só que coisa linda, se você quiser usar sozinha, é uma sombra meio na metalizada, gente, é uma coisa meio espelhada. Então, ela fez essa paleta California Love, se eu não me engano, tem mais uma que eu não recebi, que tem também cores assim, acho que é da linha Orange, se eu não me engano, que é da linha laranja, mas essa daqui, a California Love, tá linda de morrer. Eu tô apaixonada por ela, ela tem esses tons amarelos aqui, que foi o que eu usei nessa make aqui de hoje, tem tons neutros, amarronzados, mas todos voltados mais para cores quentes, tá vendo? Nossa, ela tá linda de morrer. E aqui no meio de lambuja tem um glitterzinho, que eu acabei também não usando na make de hoje, mas é a coisa mais linda, olha só. Olha o brilho disso, gente, além de ter cores também cintilantes. E ó, digo pra vocês que é a mesma maciez das paletas da Kylie Jenner, porque eu tenho, gente, e o preço da Colourpop é super acessível, comparado com as outras paletas importadas que a gente já conhece, e a Colourpop também entrega no Brasil, tá? E eu, como uma boa embaixadora, vou deixar aqui o meu cupom de desconto, que é 5SANDRAP, eu deixo aqui na descrição do vídeo pra vocês também, que vocês podem usar para obter o desconto de vocês. A Colourpop também fez pra essa linha California Pop duas máscaras de cílios, mas, gente, são duas máscaras bem diferentes, que eu nunca tinha visto assim na vida, sabe? A embalagem é branca, aí tem uma corzinha aqui que é a Lover Coral, que é simplesmente uma máscara de cílios coral, gente. Olha só isso. Eu não cheguei a usar ela aqui na make de hoje, porque não combinava muito com a cor amarela, né, que seria a minha maquiagem, mas estou super adepta a experimentar e ver como é que fica. As duas são máscaras de volume, o aplicador é o mesmo, é esse aqui, ó, e essa aqui, como vocês podem ver, é na tonalidade marrom, olha só, é um marrom bem escuro, mas é um marrom, e eu vou, sim, com certeza, usar essas máscaras em outras maquiagens pra ver o que vai sair aqui. E, além disso, ainda dessa linha, a Colourpop lançou cinco tonalidades de batons Ultra Blotted Lip, que eu vou fazer aqui o swatch pra vocês e já explico a diferença. Olha, gente, fiz o swatch das seis cores aqui pra vocês. Essa primeira cor aqui, ó, que de cima é a Cypress, que é essa daqui, essa segunda aqui é a Mi, essa terceira aqui, todos da linha California Love, tá, gente? Essa daqui eu não vou saber ler, é Ojai, alguma coisa assim, eu deixo escrito aqui. Ojai, tá? Que é meio laranjinha, aí tem esse rosinha aqui, que é a cor Doubly, essa penúltima aqui, que é a mais nudezinha, que é a cor Sênic, e essa última aqui é a cor Swing, que é mais voltada pra avermelhado. A diferença da linha Blotted, da Colourpop, para os batons líquidos de efeito mate, que são os mais famosinhos, é que elas têm uma pigmentação um pouco mais leve que o batom líquido de efeito mate, tá? No entanto, elas ficam bem uniforme e elas secam também completamente. Você também pode construir camadas e ir colocando mais cores aí. Então, achei linda essa coleção California Love, gente. Tem também essa coleção Viva, que é a coisa mais linda, que veio essa caixinha aqui, ó, que essa daqui já são com três glosses, tá? Esses daqui são glosses mesmo. Também vou fazer o swatch das três cores pra vocês. Os glosses da Colourpop, eles são muito pigmentados. É um pincelzinho que tem aqui na ponta, tá? Não é aquela pontinha de batom que a gente tá acostumada. É com um pincelzinho mesmo. E olha só como a cor fica. É lindo demais, olha isso. E olha como brilha de verdade. E aí tem esse último aqui. Esse primeiro que eu apliquei, gente, é a cor Alê. Esse mais escuro, esse mais nudizinho, é a cor B. Apenas B que eles colocaram aqui. E agora esse transparentezinho que eu vou aplicar aqui é a cor Step. Que é esse daqui. Os três da linha Glantz. Esse daqui já é mais transparentezinho, mas ele também tem bastante brilho. Olha só. Que lindos. Meu Deus. Eu fiz uma gaveta da Colourpop. E agora, gente, vamos pras sombras. Ainda dessa linha Viva, olha só. Vieram quatro pigmentos prensados aqui nessa caixinha. Olha só. Ai, gente, olha essas cores. Agora sim, a gente vai fazer swatch das quatro aqui pra vocês. Olha, ela é bem viva mesmo as cores. Gente, olha essas cores, pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Olha isso. Esse laranja aqui, que foi esse que eu apliquei por último, é a cor Verano. Aí tem esse rosa aqui de cima, que é a cor rosa mesmo, da linha Viva. Aí tem esse azul maravilhoso, que é a cor Cielo. E tem esse dourado. Gente, a pigmentação tá incrível. Tá incrível. Eu já tive muitas sombrinhas, assim, muitos iluminadores desses estilos pigmentos aqui da Colourpop. Mas eu confesso pra vocês que a qualidade tá, assim, tipo, melhor do que todas as que eu já experimentei, tá? Insuperável. Essa dourada aqui é a cor Ouro. Olha só. Imagina o quanto eu não vou brincar de maquiagem aqui. Colourpop fez trio de iluminadores bastão, assim. Olha só. São sticks, tá? Esse que tá na minha mão é pop. Então, ele é voltado mais pra essa corzinha. Esse, na verdade, são iluminadores blushes. Eu vou fazer o swatch de três em três pra vocês verem. Olha isso, gente. Esse primeiro aqui foi o que eu usei hoje, tá? O nome dessa cor aqui é Bow's Eye, que vem dentro dessa caixinha pop. Olha só como é que ele é. Aí tem essa segunda aqui, que é a rosinha, que é a cor Uri. E essa última aqui, que já é a cor mais champanhezinha. É a Star Bright. Na caixinha, vem as três cores. E aí tem aqui a Magnolia também. Que esse daqui, eu acho que já é mais voltado pros blushzinhos, olha. São essas três corzinhas que vem na caixinha da Magnolia. Sendo que essa última aqui é a cor Under Pressure. Essa do meio aqui é a 25 barra 8. E essa primeira aqui é a Hooked, gente. Todos eles, assim, bastãozinho. E elas são voltadas mais pra tonalidades laranjas aqui, como vocês estão vendo. E aí essa última, que eu vou fazer o swatch aqui pra vocês, é da caixinha Peony, olha só. Que também são blushes mais rosadinhos. Ó, essa primeira aqui é a cor Flamenco, que eu tô aplicando. Aí tem um bem mais rosadinho aqui, ó. Que é a cor Mini Me. Dá pra usar na boca, gente. Tranquilamente isso. E essa última, que eu vou aplicar aqui, é a cor Aloha. Olha só. São mais rosinhas. Agora, gente, esse daqui foi um dos lançamentos que me deixou mais empolgada. Que foi a linha Soul Body. Que parece uma bruma fixadora, mas não é. Vem duas cores, olha. Essa daqui é o Warm Gold, que é a cor... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio com um pincelzinho e tudo. Olha só que fofo. É um pincelzinho kabuki. Que a gente pode... Simplesmente, quando a gente for tomar o nosso solzinho aqui, a gente pode aplicar aqui no pincelzinho. E brilhar mais que o sol no meio da praia. Olha só isso, gente. Gente, se liga no movimento. É simplesmente isso. Pra gente brilhar mais que o sol bronzeado. Então, nossa, pra quem gosta de praia. Tem duas cores. Tem essa, o Armor Gold. E se a gente não tiver tão moreninha, tem essa daqui, ó. Que é a Soft Gold. Que é uma corzinha um pouquinho mais clarinha. E ele é tipo um olhinho, gente. Mas ele é um olhinho que seca, viu? Ele não vai ficar, tipo, pegajoso na pele de jeito nenhum. E o cheirinho... Nossa, um cheirinho de coco. O que é simplesmente maravilhoso. Fiquei muito empolgada com esse lançamento aqui da Colourpop. Muito ansiosa pra usar ele também. Não acabaram. Aqui eu vou ter um pequeno probleminha pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu meio que andei dando uma misturadinha nas cores, sabe? Só que a Colourpop fez vários batons, assim, inspirados em frutas. Que são da linha Crayon deles. Então, eles fizeram aqui inspirado no coco. Na goiaba. Na pitaia. Que eu descobri o nome dessa fruta aqui depois que eu postei lá no Instagram. Na cereja. Que é o cherry. No pêssego. E na melancia. E todas essas caixinhas aqui vieram com dois crayons cada, tá? Então, eu vou fazer o swatch de todas as cores aqui no braço. E vou mostrar todas de uma vez pra vocês. Feito está, gente. Aqui o swatch de todas as cores dos crayons de frutinhas aqui. Que a Colourpop lançou. E, gente... Vou dizer um negócio pra vocês. Que, olha... Eu tenho vontade de comer esses batons. Todos eles têm um cheiro de frutinha. Bem gostoso, sabe? Só que não é esse cheirinho que eu tô acostumada. É um cheiro bem diferente. Um cheiro bem diferente. E muito, muito, muito gostoso. Que, tipo, literalmente dá vontade de comer, sabe? De tão bom. Dá muito trabalho tirar eles. Eu tô no meu segundo paninho aqui e ainda não consegui tirar tudo. Eles empregnam mesmo. E, gente, as últimas novidades que a Colourpop lançou. Ai, meu Deus. Olha que amor, gente. São potinhos de sorvete. É da linha Hello Top. Esses daqui, tá? Hello Top para a Colourpop. E, assim, eles fizeram quatro caixinhas dessas daqui que parecem de sorvete. Ó, tá vendo? Essa daqui é a Mint Sheep. Só que dentro dessas caixinhas, gente, vem dois pigmentos super choque. Um duo de pigmentos super choque, ó. Em cada uma delas. Essa daqui é a Mint que tá na minha mão. Vem essas cores aqui, que vem essa cor aqui mais verdinha. Que o nome dessa daqui é a Semi Sweet. Olha só isso, gente. Eu queria muito que a câmera captasse o brilho disso. Vem uma aqui branquinha também. É tipo sombrinha mousse, sabe? É diferente daquelas coloridinhas que eu mostrei pra vocês. Aquela lá é mais em pó. Essa daqui é um pouquinho mais moussezinha. Ai, que delícia, gente. Sério. Essa mais branquinha aqui chama Tassio. Aí eu tô abrindo agora aqui o Birdy Cake, que é o bolo de aniversário. Que vem com essas duas corzinhas aqui, ó. Vou fazer o swatch das duas. Essa daqui que eu tô aplicando agora, que é a By The Pond, olha só. Essa daqui eu apliquei, tipo, na minha bochecha. Como se fosse um blush, sabe? Nossa, olha que linda que é a cor dela. Mas também serve como iluminador. Todas elas têm um brilhinho especial, gente. Essa daqui mais douradinho é a Extra Sprinkles. Ó, que linda. Aí tem essa daqui, ó, que é a Rainbow Sur. Que é como se fosse um redemoinho de arco-íris. E vieram essas duas cores aqui mais rosadinhas. Essa primeirinha aqui que eu vou fazer swatch é a Cremsicle, o nome dela. Ó, essa daqui, ó, é um rosinha bem suave, gente. Que também, tranquilamente, dá pra usar como iluminador. E ela é meio holográfica, sabe? E olha que coisa mais fofa. E essa daqui que já é um rosa mais choque, ó. Ah, Shirt Birthday. Olha. Que linda! Pensa se eu não vou dar um jeito de usar essa cor aqui junto com essa série arco-íris que a gente tá fazendo. Nossa, que linda! Amei essa! E aí tem o último do aqui, gente, que é o Strawberry. Que é o de sorvete de morango. Que vem essas duas cores aqui mais avermelhadas também. Essa mais escura que eu tô aplicando aqui é a Jam Out. O nome dela, olha só. E essa segunda aqui que ela já tá mais... Gente, olha só. Ai, espero muito que a câmera esteja fazendo justiça. Berry Sweet. Eu tô apenas em choque com tudo isso aqui, gente. É o último produtinho que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. E olha, gente, eu resolvi fazer um exclusivo, um vídeo exclusivo pra mostrar todos eles pra vocês. Porque no vídeo de recebidos não dá pra ver com tanta precisão. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo à parte. E muita gente me pergunta da Colourpop. E são produtos que eu acho que realmente vale muito a pena comprar pelo preço pra quem quer investir em produtos importados. E muita gente me pergunta, ah, eu não sei onde achar e tal. Se você quiser comprar pronta entrega, tem a Rosalema Shop, que vende também. Que eu deixo o Instagram dela aqui embaixo. Mas se você quiser comprar diretamente aqui dos Estados Unidos, gente, é só entrar no site da Colourpop.com, que eu também deixo aqui embaixo. E ainda tem descontinho se vocês usarem o meu cupom de desconto, que é o 5SANDRAP, tá? E a Colourpop, ela simplesmente entrega no Brasil. Você pode pagar com o seu cartão de crédito normal, colocar o seu endereço, que eles entregam. Então, muita gente acaba não investindo na Colourpop porque acha que é difícil de comprar, mas não é, gente. Eles entregam bonitinho. A Colourpop tá cada dia melhor e cada dia... Se vocês entrarem no site, vocês vão ver a quantidade de lançamentos que tem lá, gente. É de enlouquecer qualquer um. Então, me deixem aqui nos comentários, gente, se vocês já experimentaram algum produto da marca, o que vocês acham dele. Porque a minha opinião, vocês já sabem, mas a gente pode ir trocando as nossas figurinhas aqui embaixo. Deixa seu like, que vocês me ajudam muito na divulgação do canal. Se inscreva no canal pra ajudar o canal a crescer também, se você não for inscrito. E me sigam lá nas redes sociais, gente, porque lá nas redes sociais eu dou spoiler de tudo. Eu fiz o unboxing de todas essas caixas com vocês lá nos stories do Instagram. Mostrei todos eles pra vocês, então eu fico lá tagarelando com vocês o dia inteiro, tá bom? Todos os links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Um beijo enorme pra vocês! Um beijo enorme pra vocês! Um beijo enorme pra vocês! Um beijo enorme pra vocês!